Olá gente do meu canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser meu dia da manhã Vai sair esse vídeo só arrumando E também vai ter o outro, eu arrumando as coisas Então bora pro vídeo, já vai se inscrever no canal Eu vou começar a falar Então já vou começar aqui Vou começar a falar E aí Isso... E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Então ficou assim, né? Eu vou escovar os dentes. 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 Aqui. Eu vou escovar os dentes. Eu vou escovar os dentes. Eu vou escovar.